Eu não sei pra onde vou Onde a terra não dá nem nada Minha vida segue só No horizonte dessa estrada Eu nem sei mesmo quem sou Nessa volta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode seguir no caminho O atalho no sorriso Aconteça uma paixão Obrigada